Wilson Fittipont Jr., pioneiro no automobilismo brasileiro e ex-piloto da Fórmula 1, morreu nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, aos 80 anos, pouco menos de dois meses após passar mal. Wilson teve uma parada cardíaca no dia 25 de dezembro e estava internado em São Paulo desde então. Ele foi encaminhado à unidade da Prevent Senior no Itaim, bairro da capital paulista, e foi reanimado no pronto-socorro do hospital. O ex-piloto engasgou com um pedaço de carne no almoço do último Natal. A data era também o dia de seu aniversário. Familiares não conseguiram retirar o alimento e ele teve uma parada cardíaca. O ursinho ficou sedado e entubado. O irmão de Emerson Fittipont apresentou espasmos nas duas primeiras tentativas de retirar a sedação, algo que aconteceu com sucesso apenas em 8 de janeiro. Wilson Fittipont Jr. é irmão mais velho do ex-piloto Emerson Fittipont e filho de Wilson Fittipont, ex-radialista, que ficou conhecido como Barão. Wilson Fittipont Jr. começou a carreira automobilística na Fórmula V no final da década de 60. Depois passou pela Fórmula 2 europeia antes de chegar à principal categoria do automobilismo mundial. Ele correu na Fórmula 1 nos anos de 1972, 73 e 75. Participou ao todo de 38 GPs, mas se despediu da categoria sem vitórias. Foi chefe de equipe da Copersucker Fittipont, escuderia que fundou com Emerson em 1975, a única brasileira a participar da Fórmula 1. O ursinho foi um dos criadores do carro e o pilotou durante o ano de estreia. A equipe perdurou até o início dos anos 80. Nos últimos anos, o ursinho estava com a saúde debilitada. Em 2012, foi diagnosticado com Parkinson. Em nota, a Confederação Brasileira de Automobilismo lamentou a morte de Wilson Fittipont Jr.